O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Ratz e esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu trouxe a grande celebridade, uma das grandes celebridades do TikTok literário, do BookTok, Rodrigo de Lorenzi. Não faz essa carinha, não. Não, a minha autoestima é baixa, mas eu tô aprendendo, tô aprendendo. É, ó, o Rodolfo, botou o microfone dele no máximo que ele fala baixo. Vocês acham que eu falo baixo? Então eu falo baixo. O meu microfone tava até muito alto, vou tentar diminuir umzinho aqui. Bom, Rodrigo, e aí, tudo bem? Como é que você tá? O Rodrigo veio de outro estado só pra falar coisas daquelas mentiras. Só, eu vim só pra isso. Eu vim lá de Curitiba, essa cidade boa, de gente boa. Que aqui, gente, nesse podcast, como a gente não tem orçamento, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente não tem muito orçamento. Mas muito obrigado, esquilo, por patrocinar, tá? Mas não é um orçamento muito grande, então a gente tem que esperar as pessoas passarem por São Paulo. Ah, gente, é uma estrutura imensa aqui, vocês não têm noção. Eu deixo todo mundo avisado, inclusive se você tá assistindo aí, você é blogueira, autor, alguma coisa, me avise quando eu estiver pra São Paulo. Porque é assim que a gente aproveita, entendeu? Aí, uma outra marca chama o Rodrigo pra São Paulo, a gente aproveita a verba da marca. Vai fazer fila aí pra participar do podcast. Vai aparecer um monte de gente. Mas olha, não tem muitos episódios faltando pra acabar a primeira temporada, tá? Vocês aproveitem que depois da segunda temporada vai ser uma outra coisa, não sei nem o que será. Ah, talvez a gente fale de, sei lá, faça comida, faça culinária, alguma coisa diferente, tá? Fala de série também que eu falo, de série, então eu já pego umas outras. Vou entrar nisso também. Bom, o Rodrigo de Lorenzi, ele é mais conhecido pelo canal dele do TikTok, né? Vocês podem procurar, inclusive os arrobas a gente vai deixar na descrição do vídeo pro pessoal encontrar Rodrigo, se eles não te conhecem ainda. Porque eu tenho um público que ainda é um pouco avesso ao TikTok, de leve. Eu falo pro pessoal, gente, me segue, aí ninguém me segue lá. Me segue bem. Então, né, precisa avisar, só que você também tá no YouTube, né? Também tá no Instagram, tá em todas as redes aí. Você só não faz live, né? É, eu tenho um pouco de preguiça de fazer live, mas planejo ano que vem. Mas você pensa que você é onde? Do YouTube ou no TikTok mesmo? Nos dois, no YouTube. É que eu parei um pouco no YouTube porque dá muito trabalho, sabe? Porque assim, mentorias de coisas de rede social, de influenciadores e tal falaram foca no que tá dando certo. Então eu falei, vou focar no TikTok e depois, quando eu tiver mais tempo, que vai ser o ano que vem, eu volto pro YouTube e faço os dois. E aí eu quero fazer live nos dois, assim. Porque é uma forma de aproximar, mas me dá uma... Toda vez que eu terminar uma live, eu ficava... É. Ai, socorro! É, eu não, eu vou fazer uma hoje, inclusive. Todo dia que tem live, eu fico tenso. É. Eu fico mais tenso do que quando eu vou fazer qualquer outra coisa. Mesmo que eu vá fazer um vídeo mais complicado e tal. É live, eu fico tenso, eu fico ansioso, eu falo sem parar. Aí eu me embaralho, falo coisa errada, suo muito. É, eu também. Eu fico, gente, é bizarro isso. Eu ainda bebo, né? No meio do negócio, eu começo já, não sei mais o que eu tô falando. Pois é, pra quem não acompanha o Rodrigo, ele, inclusive, é o moço do vinho. Quando eu ouvi falar do Rodrigo, da primeira vez, inclusive, quer dizer, eu já tinha seguido você no TikTok. Aí passou um tempo, eu encontrei o Thiago Neiva, Thiago Neiva, enfim, mas eu chamo de Thiago, que é o arroba dele esse no TikTok, que também é uma outra TikTok gigantesca. Ele me falou assim, não, porque tem o tio do vinho. É, muito legal. É que o Thiago, ele tem 21 anos de idade, né? Rodrigo, você tem quanto? Você quer abrir? Trinta e quatro. É, a gente tem a mesma idade, tá vendo? Eu faço trinta e quatro agora, daqui a pouco, quinze dias, na verdade. Te chamam de tio? Às vezes sim, infelizmente. É, muitas vezes. No TikTok já falaram que eu tinha 50 anos. É, porque você tem barba branca também, né? Mas eu vou querer... É um estresse. Olha só, a gente vai conversar muito sobre isso, porque eu tenho muitas perguntas pra te fazer, já que você é uma das únicas pessoas que tem a minha idade que fala sobre livros, tá? Porque não existe, praticamente. Já são pouquíssimas as pessoas, que tem mais de 30 falando de livros. Então, você vê gente de 22 milionários. Exato! E você fica assim, claro, querida. E eu assim, dez anos a mais, agora tô aqui ainda, ó, ralando pra chegar lá. Mas enfim, vamos começar do começo. Vamos. Primeira coisa que eu queria saber mais de você, que é uma coisa que a gente até falou, acho que é na Bienal, mas o grande público talvez não saiba, é a sua vida pregressa ao TikTok, né? Sim. Então, eu queria saber, você tem informação, você já trabalha, eu sei que você trabalha com assessoria de imprensa, conta pra gente um pouco dessa sua vida por fora das câmeras, sua vida de pessoa normal. Normal. Então... Anônima. Eu sou formado em jornalismo, né? Pela PUC em Paraná, em Curitiba, e eu sempre tive essa coisa de produzir conteúdo escrito, assim. Tive blog, tive não sei o quê, e aí eu falava... Mas sobre o quê? Então, eu falava de cultura pop, assim. Às vezes, da minha vida, né? Porque adolescente, falava assim, ai, como eu sofro tanto. E aí eu começava a falar de filme, às vezes eu falava de livro e de série, eu sempre gostei disso. Mas sempre um verdadeiro fracasso com três leitores, assim, nunca deu muito certo. Sempre foi um hobby, assim, mas gostava, sempre. E sempre quando eu tinha oportunidade, trabalho em faculdade, que era tema livre, eu fazia televisão ou literatura. Esse tipo de coisa. E aí eu fui trabalhando com outras coisas, assessoria de imprensa, e foi isso. E nunca tive nenhum contato com vídeo, assim. Aliás, eu tinha preconceito. Preconceito contra youtuber, preconceito contra... Qualquer gente que fazia resenha, falava, gente, pra que isso? Não vai dar certo. E aí, eu ficava assim, nossa, isso não tem futuro, gente. Daqui cinco anos, essa gente vai estar fazendo o quê? Eu vou estar aqui. Vamos joar, eu que escrevo. Nossa, que eu lembro... Nem minha família lia. E aí, eu fiz jornalismo, fiquei trabalhando, aquela coisa de assessoria de imprensa, vou ter um empreguinho aqui, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu entrei numa pós-graduação em que o primeiro trabalho de uma das disciplinas era criar um canal no YouTube, porque novas mídias e tal. E aí, o meu grupo não queria criar um canal nenhum. Eu falei, tá bom, inferno, eu vou fazer, vou dar a cara a tapa aqui. E aí, eu tive que criar um canal no YouTube só por causa dessa disciplina de pós-graduação. E aí, eu era muito tímido, eu sou muito tímido, e aí eu falei que eu só ia conseguir se eu estivesse bebendo um pouquinho. Então, aí eu falei, vou beber um pouco de vinho, porque era a bebida que eu mais bebia e ia continuar bebendo. Hoje, mais, até. Exato. E aí, eu fiz isso, era um vídeo, um teste, assim, qualquer, só pra disciplina, e as pessoas gostaram. E aí, eu continuei e fiquei um tempo no YouTube até ir pro TikTok, que foi ano passado. É, mas aí, tá, você começou no YouTube, então, em que ano? 2018. Ah, então já tem um tempo também. É, só que foi assim, foi. Mas começou como brincadeira do negócio, mas você começou a... É, só que aí não tinha muita aquela disciplina, eu postava um vídeo por semana, eu postava um mês certinho ali. Depois eu ficava três meses sem postar, aí o engajamento já cai. Só que eu não tinha, não era muito ligado nisso, eu postava, daí às vezes dava certo. Aí lá, eu falei, ai, quero falar de série, quero começar a falar de livro. Aí eu comecei a falar de livro. E aí, eu ficava postando assim, isso foi... Acho que eu fiquei uns dois anos só fazendo isso no YouTube. E tava lá, cria a minha comunidadezinha. E foi assim, aí eu comecei a me descobrir, assim, ai, acho que tem um negócio aqui, tem um certo talento, assim, de me comunicar com uma parcela da população. Aqueles, né? Da população. Uma parcela da população. Uma parcela, pequena. 1,5%. 1,5%. 1,5%. E aí, foi isso, assim, só que nunca tentei que isso virasse uma carreira, porque não dava, assim, muito certo. Sim. Aí até que eu fui mudando e fui pro TikTok, aí. Entendi. E aí, antes da gente entrar no TikTok, a sua história com o livro, ela vem desde a adolescência? Você demorou a descobrir? Você já é leitor de grandes clássicos desde que você era jovem? Não, leito grandes clássicos, não. A minha tia, ela lia muito quando ela era adolescente, tinha uns livros lá super antigos na casa dela. E aí, quando eu ia visitá-la, ela sempre me dava os livros e eu comecei. O meu primeiro livro da Agatha Christie, foi Assassinato no Expresso do Oriente, que eu demorei muito pra ler. E aí, quando eu terminei, eu comecei, nossa, que legal que é ler. E aí, eu ficava lendo uns livros, assim, até que chegou Harry Potter, que foi a revolução. E aí, a partir daí, eu peguei gosto pela leitura e gostava de falar de livros pras outras pessoas. Então, sempre foi um prazer, assim, nada... Sabe, aquela coisa, ai, vamos ler. Eu nunca me tornei um grande intelectual da escola, assim, que lia. Não, eu gostava de ler por diversão. E foi assim, eu tenho uma relação meio confusa com tudo que é de cultura pop, assim. Tipo, eu gosto de falar de livro, mas também gosto de falar de filme, gosto de falar de série. Então, eu tô sempre meio falando só disso. Sim. É complicado quando a gente gosta de falar de outras coisas que não livro. Assim, eu também... Isso é uma coisa que sempre me irritou. Porque a gente, como seres humanos, a gente não faz uma coisa só. A gente não gosta de uma coisa só. A gente não tem facilidade com uma coisa só. Embora a gente viva num modelo de mundo onde ache que a gente só serve pra uma coisa. Então, se você é especialista num trabalho... Ah, ele é professor de inglês, ele não sabe fazer nada mais. Ele não sabe cozinhar, ele não sabe dar aula de uma outra coisa, ele não sabe ensinar a fazer uma outra coisa. Ele só sabe fazer aquilo. Isso foi, inclusive, por essa razão que eu fiz o canal. Porque eu sempre trabalhei na área financeira, nunca gostei muito, mas também nunca odiei. Mas sempre me dei bem, porque eu tenho uma facilidade. Mas eu sabia, dentro de mim, que aquilo não me satisfazia como pessoa. Matava a minha necessidade financeira, mas não satisfazia a minha vontade como pessoa. Até que chegou num momento que eu falei assim, gente, eu preciso canalizar o que eu quero fazer, o que eu acho legal de fazer, de alguma forma. E aí foi quando eu fiz o canal pra isso, pra criar esse novo mundo. Mas também sem a menor expectativa disso. Mas, tipo, quando a gente... O que me incomoda um pouco também é que quando eu falo de outras coisas que não são livros dentro do meu universo, hoje em dia, aí as pessoas já fazem, ah, não, eu quero saber de livro, eu não quero saber. É complexo, tipo, a não ser... É muito... Depende muito do caso, sabe? Mas, por exemplo, uma vez eu fiz um vídeo da Taylor Jenkins Reid falando sobre todas as adaptações dos livros dela que estão rolando. Eu achei que esse vídeo ia bombar pra cacete. E ninguém tava interessado. Assim, ninguém. Perto do número normal de pessoas. Do número da população. Teve uma redução muito grande. Eu fiz um vídeo de Round 6. Teve uma redução muito grande de pessoas que estavam interessadas naquilo. Então, é... Só que é foda, porque a gente consome mais do que só livro, né? É. Eu falo e vejo, assisto e consumo outras coisas que não só livro. É, é que tem o negócio do niço, né? Você encontrou teu niço e é isso aí. E você treina o seu público também a esperar de você aquilo. Então, no YouTube, se eu falo de livro, é o contrário, assim. Não dá muito. Tem alguns vídeos que vão bem. Tipo, o Columbine foi muito bem. Acho que a partir daí, muita gente também me chama pelo seu nome. Começou a dar certo, assim. Mas, é... E eu tentei uma vez no YouTube mudar... Eu tentei fazer só um canal de livro. Mas eu falei, não, é tão difícil conseguir inscrito no YouTube, né? E daí eu desisti e voltei. Falei, não, vou tentar distribuir aqui. Aí eu tentava fazer três vídeos por semana. Um de filme, um de livro, um de série. Mas daí não dá tempo que o YouTube é uma loucura. Mas esse negócio que você falou de canalizar, né? Que você trabalhava no mercado financeiro. Quando eu comecei a descobrir que eu gostava disso, foi um pouco desesperador, assim. Porque eu tava num momento muito ruim profissional de... Não de... Do tipo de trabalho. Eu não aguentava mais o que eu tava fazendo. Ainda... E aí, enfim, a gente pode até falar sobre isso. É, no off e aquelas, então a gente pode falar depois que acaba a gravação. Não, mas não, eu vou te falar. Vou pedir demissão, uma exclusiva. Aqui, olha, uma exclusiva. Na segunda-feira, porque eu me planejei. Mas, enfim, adiantando aqui. Eu descobri que eu gostava de fazer isso. Só que aí era uma coisa muito doida. Porque eu tava há anos ali naquela coisa meio zumbi, assim, né? Fazendo. E daí quando você descobre o que você quer fazer, é muito difícil. Porque você fica assim, mas como ganhar dinheiro com isso? E aí você fica equilibrando essas duas coisas. E aí uma coisa vira um canal ali pra você, né? Sair dessa coisa meio zumbi, mas o teu trabalho ainda é isso aqui. Então, agora que eu consegui me organizar e ver que isso pode acontecer, assim. Pode virar um trabalho. Sim. É, não. Eu lembro que a gente conversou na Bienal e eu até dei uma incentivada. Eu falei, olha... Eu acho que dá. É muito difícil. Eu acho que as pessoas que conseguem viver falando de livro na internet são muito privilegiadas porque é raro, é difícil mesmo, é complicado. Você tem que fazer muito trabalho porque as marcas literárias, elas não têm muita grana. Então, você tem que fazer muita coisa pra juntar uma quantidade de dinheiro que seja suficiente pra pagar os seus custos, né? Mas, com o tempo, você vai arrumando outras formas. Tipo, é isso. Não é publicidade. Eu até converso muito com as pessoas. Não dá pra você também colocar todas as suas moedas na publicidade. Porque vai ter mês que vai ter muita coisa, vai ter mês que não vai ter, vai ter mês... Enfim, tem um monte de coisa. Então, é importante você ir ganhando. Se você olhar minha planilha hoje de, tipo, coisas que eu recebo no mês, eu tenho umas sete, oito linhas, assim. Tipo, de coisas diferentes pra chegar no valor que eu preciso que chegue pra pagar isso aqui, Rodolfo, etc. Mas, eu sempre incentivei. Eu falei, olha, eu acho que você tá indo num bom lugar. Mas eu acho que também tem essa outra pegada de realmente falar de conteúdo de televisão pra você no TikTok. Eu acho que a galera do TikTok também é mais aberta pra falar de televisão. Todos os meus conteúdos falando de televisão no TikTok foram muito bem. E eu tenho... Ou eu falo de uma série específica, ou eu gosto de falar muito de mercado de televisão também. Porque era o lugar que eu vim, né? Então, falar um pouco sobre isso, de cancelamento de série, renovação, segunda temporada, não sei o quê, métricas e tal, é uma coisa que eu acho interessante e realmente não tem muita gente que fale sobre. Mas, enfim, voltando pra você, que entrevistado aqui é você. Mas aí, qual que é o seu perfil literário hoje, você sente? O que você curte ler? Eu, assim, pessoalmente curto ler livros mais adultos, assim. Nem... Eu leio bastante de jovem e adulto e tal, mas eu... É ótimo ser de gravar. É, mais 18. É. Não, romance mesmo, assim. Uns romances mais... Que não é muito 20 e mais, assim. É mais 34 e mais. Aham. É isso que eu gosto. Só que eu tento... Eu tento ler as coisas que eu... Sei lá, uma vida pequena. Você já leu, terminou de ler? Ainda não, ainda vou começar. Ah, pretendo o prédio. Ok, vai... Tá bom. Vai acontecer. Daí você faz... O vídeo vai ser interessante. É, vai ter que ser um vídeo sobre. Então, eu gosto de ler... Eu gosto de ler livro que me destrua e me deixa... Me deixa com muitos gatilhos, né? E aí no... Isso é o meu perfil literário. Aí no TikTok eu tô tentando ler coisas mais que os jovens. Porque eu gosto de entender, assim. Coisas mais que os jovens. É, porque eles ficam muito emocionados com umas coisas que, assim... Hoje em dia eu vejo, assim... Ah, não me emocionou muito. Aí eu tento entender por que é que na cabecinha de uma pessoa de 20 anos... Uhum. Isso é muito emocionante, assim. Sim. E aí eu começo a entender, assim. E começo a me envolver. Então, sei lá. Aí eu vou lendo Vermelho, Branco e Sanga Azul. E falo assim... Gente, eu tô entendendo... Eu começo a entender os mecanismos daquele livro. Por que as pessoas amam tanto. Então, eu alterno, assim. Entre livros um pouco mais adultos e jovens adultos. E fantasia eu quero começar a ler, porque eu parei, assim. Desde que eu saí da adolescência, eu parei de ler fantasia. É, porque você é geração Harry Potter, né? Como eu. Mas então, eu também sou geração Harry Potter. Mas, tipo... Ao longo da vida, eu li muita fantasia. E gosto muito de fantasia. Mas hoje eu sinto mais falta de ler fantasias adultas, entendeu? Então é isso. Eu já li todos os livros do George Martin, lá de Game of Thrones. Aquilo ali, hoje, é o que eu sinto mais falta de ler. Então eu quero ir mais pra esses outros livros. Nessa mesma galera. Mas, assim, também, tipo o Brandon Sanderson. Que eu sei que ele atende os dois públicos e tal. Só que o problema de fantasia é que os livros tem tudo mil páginas, né? É muito grande. Esse do Brandon... Não dá, cara. Não dá. Mil e duzentas páginas, gente. Pra quem não tem necessidade? Escreve três livros. Eu tenho muita preguiça com épico, assim. Nossa, eu fico... Porque eles andam demais. Nossa, é tudo longe pra caramba. Mas o George Martin é exatamente essa vibe. E diferente da série, é isso. Por exemplo, você passa, às vezes, o livro inteiro pro personagem sair de um lugar e chegar no outro. O livro inteiro. Quatrocentas, quinhentas páginas pra ele sair de um ponto e chegar no ponto B. Não, e eu sei que é muito bom, assim. Mas não tenho muita paciência. É difícil. Mas eu vou tentar. Senhor dos Anéis, não li. Não li. Gente, é isso. Eu também não li Senhor dos Anéis. Eu tenho um pouco de preguiça. Não li, cara. Eu não consigo sair do prefá, da introdução. Mas cuidado, que os fãs do Senhor dos Anéis, eles são muito agressivos. Amo todos. Amo todos. Eles são agressivos. Não, o errado sou eu, né? Não é o livro. A gente sabe que a gente tá errado. Mas aí, beleza. Aí você chegou no TikTok, foi no ano passado. É, foi no ano passado. E você já tá com mais de 200 mil seguidores em um ano. Olha que delícia. Eu achei que eu fosse conseguir bater pelo menos 100 esse ano. Eu não saí nem dos 60. Eu não cheguei nem dos 60. Mas é que o TikTok é muito doido. Você tem uma explosão e aí você estabiliza. É, é um flop. Mas eu não sei. Não, um flop. Não, eu tenho flops, assim, normais. Tipo, mas eu vejo que até a galera que tem muitos seguidores, às vezes também tem. Tipo, às vezes eu posto um vídeo e é tipo, sei lá, 3 mil visualizações. Eu fico... Ah não, eu tenho várias, né? É isso, só. Vai ser 3 mil só. Tipo, e aí uma coisa que eu tava conversando com alguém, foi com um amigo meu que ele também tem um TikTok, só que o dele ele fala sobre reeducação alimentar, ele perdeu peso 50 quilos e tal, só com dieta e tal. Então ele fala muito sobre isso e ele teve um crescimento. Ele tem tipo, sei lá, 11, 12, 13 mil seguidores, que é um número expressivo, né? Quando você pensa em Instagram, 11, 12, 13 mil é bastante coisa. Quando você pensa em TikTok, menos, mas ainda é bastante coisa. E aí eu falei pra ele, falei, cara, a gente tem que dar uma, assim, uma desligada na coisa do número, porque 3 mil pessoas ainda é muita gente, né? 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, você recebeu 50 comentários, 100 comentários, já é muita gente interagindo com você, engajando, comentando. Ele recebe muito comentário, inclusive, porque tem muita gente na mesma que tá procurando aprender ou até mesmo um incentivo, né? Uma motivação pra se focar. Então, assim, a gente também, às vezes, precisa desligar disso. Mas, eu acho engraçado, porque o TikTok, a gente reclama muito do Instagram. Ah, o Instagram não entrega, o Instagram não faz isso, não faz isso. Mas o TikTok, ele entrega muito menos do que o Instagram. É que o Instagram, ele é assim, ele é com... Ele mantém uma constante de flop. O TikTok, o TikTok, assim, é hit, flop, 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 flop. Um mega hit. Aí, como você teve um vídeo com 100 mil, você vai falar, nossa, o TikTok é maravilhoso. Mas é uma ilusão, porque não é necessariamente, a não ser algumas pessoas aí, digamos, etc. É, que consistentemente conseguem muitas visualizações. A maioria da galera não tem tanta visualização assim. E tá todo mundo querendo ser TikToker, né? Também tem essa coisa. Tem, é não, é muito difícil, porque você... E às vezes você tem uns três vídeos que vão muito bem. Daí você fala assim, minha carreira, minha carreira começou, cara, arrasei. E aí, de repente, vai pra ali, 3 mil, 4 mil. E você não entende o algoritmo, assim. Sim, não entende. E agora eles estão mudando, parece que estão... Eles estão querendo competir com o YouTube, né? Então, principalmente na questão de busca. Então, parece que eles estão com aquela coisa de SEO. Então, você tem que agora pensar na legenda do vídeo, que era uma coisa que... A pessoa gravava, acabou de dar hashtag FW, lá, for you. E aí o vídeo vai e... E o TikTok é isso, porque você tem que aprender a lidar com essa frustração de números. Porque pode ser que você tenha um hit, pode ser que você fique um mês sem nada. E aí, pra quem trabalha com isso, começa a ficar desesperador. Porque você fala assim, acabou então, é isso. É muito ruim. É por isso que eu ainda sou um defensor do YouTube. Porque o YouTube, ele é muito mais estável. Tem um algoritmo também difícil de entender e difícil de agradar. Mas é isso. Por exemplo, se você olhar os meus vídeos, eles vão girar numa numeração muito parecida, entendeu? Eu tenho uma meta, mais ou menos, do que a partir disso aqui tá bom. Menos disso aqui é um sinal vermelho de o que a gente aprendeu disso. Não dá pra fazer disso, não dá pra fazer aquilo. Mas é exatamente isso. Hoje, eu converso muito sobre isso com o Rodolfo. Hoje eu penso assim, ah, eu vou fazer um vídeo pro YouTube. Isso aqui vai dar certo? Não. Então eu não vou. Vou fazer de outro jeito. Ou assim, qual é o título que eu tenho que botar pra bombar no YouTube? Então, eu entendo o YouTube. Nas outras redes, a gente ainda não entende. Tudo bem que também o TikTok, ele tá bombando aí há pouco tempo. Muito novo. Mas o bom do YouTube é isso. Então, por exemplo, o dinheiro que eu ganho do YouTube, que é aquele dinheiro das propagandinhas que o YouTube coloca, ele é muito estável. É um dinheiro que eu quase posso contar com ele. Porque eu sei que é. Porque ele varia, lógico, vai variar 10% pra cima, 10% pra baixo, mas ele tem um mínimo ali que eu sei que eu vou bater no mês. Então, eu já penso na minha cabeça, no meu dinheiro do mês, eu já sei que aquele dinheiro ali vem do YouTube, que é meio que fixo, sabe? Se eu fizer uma quantidade de vídeo, X. Se eu diminuir, se eu fizer menos mesmo, eu já sei que vai cair. Mas o YouTube, ele me dá essa estabilidade que nenhuma outra rede social hoje entrega. É, sim. O TikTok agora começou a monetizar essa semana. E a gente tá tentando ali, né? Eu não entendi como é que vai ser. Você já entendeu? Eu escrevi lá, mandei uma identidade minha. É 15 centavos por mil, só que são só visualizações válidas. Então, a pessoa tem que ficar assim. Ou é parecido com o YouTube, né? 5 segundos no teu vídeo pra contar. E o TikTok, né? Passa. Então, ali você tem 100 mil, mas... E aí, agora você começa a ver quantas pessoas, de fato, viram o teu vídeo. Porque vai monetizar só quem ficou 5 segundos ali no teu vídeo. E aí, começou a monetizar. Teve um vídeo que foi desqualificado. Até agora eu não entendi porquê. Botei pra revisão lá. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu gosto do TikTok, no meu caso, porque foi a rede que deu certo, assim, que eu comecei a trabalhar com isso, que eu não sei se o YouTube tinha isso no começo. Eu acho que agora eles estão por causa dos shorts. Foi um cuidado que eles deram com os criadores de conteúdo lá do começo, assim, do ano passado. Eu tenho um gerente que cuida desse tipo de coisa que me chamou a atenção. E você se sente... É umas campanhas que eles fazem. Então, você se sente um pouco mais prestigiado ali pela plataforma. E o YouTube, acho que quem começou antes, tem um pouco mais essa proximidade. Quem é grande? É. No YouTube é quem é grande. Tipo assim, eu agora fui designado a um gerente... Agora. Tem 7 anos que eu faço vídeo. Um gerente português. Ele não é em brasileiro, ué. Me mandou um e-mail todo em português de Portugal. É tipo... Só que assim, por exemplo, é isso. Eu comecei no TikTok também no ano passado. E eu também já tive uma reunião com uma gerente no início desse ano. Que inclusive me convidou no dia para um evento da Netflix. Então, eu já fui num evento da Netflix convidado pelo TikTok. Coisa que eu nunca tive no YouTube. Então, assim, isso é um fato. Realmente, é uma rede que está muito mais ligada na galera. Muito mais presente. E que eu acho que os criadores acabam se animando de fazer parte. Isso. Mas é isso que você falou. 15 centavos a cada mil visualizações. É... Porque, por exemplo, o YouTube varia um pouco. Depende muito de algumas coisas que você tem. Tipo, quantidade de inscritos, etc, etc. Mas, por exemplo, hoje em dia eu ganho, acho que, 2 dólares a cada mil visualizações. Ah, nossa. Então, faz uma diferença muito. É, galera. Vamos então para o YouTube. É, mas é por isso. Por quê? Porque é muito mais difícil você ver um vídeo no YouTube do que você ver um vídeo no TikTok. É, sim. Então, realmente, tecnicamente, você vai ganhar mais na escala. Porque você bater 100 mil no YouTube é muito difícil. 100 mil views no vídeo... Não, imagina. Nem sei o que é isso. É, é só se você fizer um vídeo, assim, expondo segredos de uma celebridade X. Eu vou mostrar minha tatuagem íntima. É. Minha tatuagem íntima hoje em vídeo. Aí você bate 100 mil, 200 mil. Mas, se você é um criador que só está ali mostrando a coisa do seu dia a dia, que você gosta de fazer, não vai bater 100 mil. Só se realmente for um hype do hype do hype. Tipo, eu falei de uma série e aí, de repente, aquela série explodiu. E aí, os views daquele vídeo bombaram. Mas isso é muito difícil de ter. É, eu vou... Eu quero voltar para o YouTube agora que eu parei faz uns 6 meses. Eu fiz... Eu estava fazendo vídeos de Cezãs, assim, todos os episódios eu fazia. E aí... O que eu gosto do YouTube é a comunidade que você cria. Lá dentro, porque eles são muito fiéis, assim. Aí eles vão te seguir em outras redes. Ou vão falar, olha, não te sigo na rede, mas estou aqui apoiando e tal. Isso eu sinto muita falta. Eu só parei porque, de fato, o YouTube... É isso. No TikTok, você faz um... Produz ali um vídeo que também toma tempo, mas não é... Do YouTube, às vezes, você grava 40, uma hora para editar. Então, isso... E aí você tem que pensar no roteiro e tal. E aí, eu quero voltar porque eu gosto dessa relação com o YouTube. E... Mas é... Você tem que focar também numa rede, assim. É difícil. Hoje a minha dificuldade é essa. É, porque por mais que você goste do YouTube e tal... Onde dá certo? Onde você dá certo? É no YouTube? Então, foca no YouTube. Sim. E usa as outras redes. Então, eu fiz isso. Eu foquei no TikTok. E vou continuar as outras redes agora, em 2023, que eu vou ter um pouco mais de tempo, assim. E tá certo. Bom, gente. Agora, esse momento, a gente vai para um comunicado de um dos nossos patrocinadores especiais aqui desse vídeo. Ouçam tudo um minutinho. Espero eu que seja um minutinho só. E daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais com o Rodrigo. Bom, gente. Interrompemos rapidamente esse episódio para dar uma notícia muito legal para a galera que gosta de Duna. Duna é um dos meus livros preferidos de ficção científica e de fantasia. E é publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. E o que é legal é que para a galera que gosta de audiobook ou para a galera que não conhece tanto, mas quer começar a consumir, você consegue encontrar não só Duna, o primeiro livro, mas também agora Messias de Duna, que é o segundo livro da série, disponível em várias plataformas de áudio, inclusive no Esquilo, que eu tô sempre falando com vocês aqui, no podcast, no canal e etc. Você também encontra no Spotify, mas no Esquilo você consegue, por exemplo, ter aquelas funcionalidades de adiantar, né, ouvir mais rápido, ouvir um pouco mais devagar, que no Spotify você tem que ouvir igual se fosse uma música, mas também tá disponível gratuitamente lá. Eu sou completamente apaixonado por audiobooks, inclusive eu pretendo ouvir Messias de Duna agora pelo audiobook, já que eu tô enrolando pra ler esse livro há muito tempo. Mas se você nunca leu Duna, esse é um ótimo momento pra você começar. É uma história extremamente apaixonante, que eu curti muito, falei pra vocês algumas vezes no meu canal, inclusive foi uma das minhas leituras preferidas do ano que eu li. Inclusive tem filme de Duna, só da primeira parte, ainda vai sair a segunda parte do livro, né, em formato de filme, então já vai se antecipando aí pra você ler, inclusive quando eu tiver terminado de ler, eu conto pra vocês tudo que eu achei e não se esqueçam de procurar nas plataformas de áudio agora, tá? É isso, vamos voltar pro episódio. Bom, aí agora eu queria conversar com você e entender mais a sua coisa do vinho. Eu lembro que também na Bienal, que, gente, inclusive tem um episódio meu com o Rodrigo, teve mais outras pessoas, foram outros booktokers na nossa mesa. A gente fez uma mesa... É, Patrick, e quem mais bebeu, a gente fez uma mesa, deve estar disponível, se eu não me engano, tanto no canal do Esquilo, quanto no Instagram, no Spotify do Esquilo, que tem lá no Esquilo Talks, né, que foi parte da primeira temporada que eu apresentei, eu e Isabela e Roberta, né, durante a Bienal. Então deve ter lá pra vocês ainda conseguirem ver e ouvir essa nossa conversa. Mas eu lembro que a gente conversou um pouco sobre vinho, porque você tem essa parada do vinho, e isso é o seu diferencial, que eu acho que é muito legal, porque já ajuda a te identificar. Inclusive, cadê? Não tem urgência? É, meu Deus, eu não pensou. Ai, eu não tô acostumado a fazer nada sóbrio. Eu não pensei, me deve ter uma cerveja aí, galera. Gente, eu juro... Ai, tá vendo como é que eu sou uma péssima apresentadora? É por isso que eu nunca vou ter milhões de seguidores, eu não penso em criatividade. Imagina, então não, não posso beber. Eu nem pensei, você podia ter me lembrado disso antes, podia ter feito uma mesa de vinhos, queijos e vinhos. Enfim, esse é o seu diferencial, que eu acho que é muito legal, porque o TikTok também, ele é um lugar, você já mostrava o vinho no YouTube também, mas eu acho que assim, no TikTok, é tanta gente que você vê toda hora, que você, no final do dia, você não lembra da maioria, você lembra de uma ou outra que foram realmente as mais marcantes, mas eu acho que a coisa de você segurar o vinho, quando ele falou pra mim, o tio do vinho, eu imediatamente lembrei dele. Eu não sabia nem seu nome ainda, mas eu já falei, não, conheço esse menino, eu já sigo ele. E aí, como é que é essa parada do vinho? É uma coisa que você realmente bebe desde a sua vida inteira, agora você tem bebido mais que por causa do canal. Desde os cinco anos. Desde os cinco anos de idade. E eu não tô viciado. E não é viciado, exatamente. É, não, eu comecei por causa da timidez, aí eu vi, foi sem querer, assim, que começou a virar uma marca, né? Porque daí você começa a entender, assim, como você faz pra ficar um pouco ali diferenciado no negócio. E aí virou isso, só que no TikTok também, eu comecei a, eu falei, ai, vou fazer o... Porque a minha ideia no TikTok era trazer as pessoas, levar as pessoas pro YouTube, né? Não era assim pra bombar, porque eu achei que não ia dar certo nada. E aí, foi também por causa da timidez, assim, e aí, hoje eu não consigo largar, assim, porque eu vou gravar um vídeo, é isso, virou meio que marca registrada. Mas você fica mal, você grava então bêbado, é isso? Não, não, é que eu aprendi a me controlar. Mas aí eu entendi, por exemplo, que no TikTok é muito difícil você se personalizar, né? Ninguém lembra muito do meu nome, algumas pessoas sim. Então eu assumi isso, tipo, ai, o moço do vinho, o cara do vinho, o tio do vinho, né? É, o tio. Então virou isso, eu assumi pra mim, e hoje quando eu falo com as marcas, eu também falo, eu, eu, antes eu ficava... Não tem nenhum patrocínio de vinho ainda, não chegou? Não, chegou a proposta, mas não, não fechou, não sei, tem algumas... Você tinha que ser embaixador da Wine. É, então, eles falaram comigo, só que não rolou, era uma publi, mas não deu certo, quem sabe aí, no futuro. É porque outras marcas, eles pagam de uma maneira que é por clique, assim, aí não dá. Não dá. Não gosto disso também. É, mas antes eu ficava muito receoso que nenhuma marca ia querer fechar comigo porque eu tava bebendo, assim. Tanto que eu fiz pub pra uma marca e eles pediram pra eu não, que eu não podia mostrar nada, assim. É, eu imagino isso como é que seja. E aí eu fico assim, eu ficava, quando eu nunca fechei com ninguém, eu ficava, gente, nunca vai dar certo. Primeiro porque eu falava mal de um monte de coisa. Eu também falo. É. E aí, segundo que tô bebendo vinho, não vai dar pra fazer nenhum tipo de publicidade porque vão associar e tal. Mas deu certo, assim. E essa coisa do vinho, as pessoas acham que eu conheço vinho, mas eu sou muito preguiçoso pra estudar a coisa de vinho. Eu só bebo, não sei se o vinho é bom ou se o vinho é ruim. É isso. Não, e pra você, pra quantidade de vinho que você tem que beber, você compra vinho barato ou não? Não, eu compro, tipo, vinho de 25, 30 reais. É que eu tenho sempre promoção em mercado. É, amigo, não se muda pra São Paulo não, porque aqui você não encontra mais vinho de 25. Não. Só se for um cantina da, como é cantina da Serra, sei lá. Não, não, lá tem vinho bom por 30, 40. É, no Sul, se bem que você não mora no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um produtor maior de vinho, né. Eu já fui em umas vinícolas lá no... Onde que é o nome do evento, Gonçalves? Não lembro se é mais. Ah, acho que é. Que, nossa, Serra Gaúcha. Enfim. É. E fui em umas vinícolas lá e, tipo, meu Deus, assim, eu fiquei bêbado fazendo degustação. É. E eu não sou uma pessoa que eu sou fã de vinho. Eu gosto de vinho, eu gosto mais de vinho branco e rosê. Eu sou bem... Bem frouxinha. Bem menininha. Bem menininha. Bem sensível. Sabe o estereótipo da gayzinha, da bichinha? Sou eu, assim. Drinque rosa, entendeu, clarinho. Eu não gosto de coisa muito... Por exemplo, cerveja, eu gosto de cerveja mais aguada que tem. Ah, cerveja eu também gosto de aguada. É, eu não gosto. Tipo, a Heineken pra mim já é amarga demais. Não, da Heineken eu gosto. A Heineken ainda aí é uma cerveja de entrada, né. Que tem aquelas cervejas mais artesanais que são muito mais pesadas. Mas, tipo, eu sou muito fraquinho pra vinho. Mas aí, é uma coisa que eu perguntei pra você na Bianáutica, eu já esqueci. Você abre uma garrafa e grava vários conteúdos. Você vai bebendo, porque depois o vinho fica meio ruim. Porque começa a enjoar, né. Nossa, tem... E quando eu gravo... Só finge, só segura. E quando eu gravo de ressaca, assim, teve uma vez que eu fico... Nossa, que... Não foi bebendo, só finge. É, então, eu dou um bolinho. No YouTube era mais complicado, porque uma hora de edição, então eu bebia metade da garrafa, assim. Ficava bem... E o segundo vídeo que eu gravei pro YouTube, o segundo ou o terceiro, deu tudo tão errado que quanto mais errado dava, mais eu bebi, eu terminei. Devo ter esse vídeo guardado até, mas nem eu vejo, tá lá no YouTube. E hoje eu tomo um gole, eu tomo mesmo um gole, todos os dias, e aí gravo, assim. Mas às vezes eu até jogo fora. E aí é uma garrafa e ela dura a semana, assim. É, tá vendo aí? Semana, ou seja, tá horrível. Porque um vinho aberto, depois de uns três dias, aí já tá horrível. Não, mas... Não, não fica, não. Não fica, não. Nem senti o gosto, acho que eu tenho problemas. É, tudo tipo assim, cospe, aí corta isso aí, hummm, me cospe mais um pouco. Não, mas tem uns vinhos que duram. Tem umas estratégias, né? A gente tem que seguir umas estratégias na vida pra conseguir chegar onde a gente quer. Mas essa parada que você falou do patrocinador e da coisa de vinho, até, por exemplo, eu não sei como é que é, o YouTube é cheio de frescura com esse negócio de bebida alcoólica em vídeo, né? Eu sempre morro de medo. Às vezes eu... Uma vez eu acho que eu gravei também bebendo, mas não deu problema. Mas eu fiquei com medo, porque eu acho que era um vlog também. Aí no final eu tava, sei lá, com uma taça de vinho. E aí eu falei, hum, será que você vai dar merda? Não sei. Porque eu sei que o YouTube enche um pouco o saco com algumas coisas que são meio chatinhas. O TikTok eu não sei como é que é. Porque de vez em quando também o TikTok é meio chato com uma coisa ou outra. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu odeio isso. Isso é uma outra coisa que me irrita. Você não pode falar de uma rede social na outra, você não pode falar disso na outra, você não pode fazer o que é. Ah, você não pode trabalhar. Aí se você bota um link no Instagram, o Instagram não entrega porque não quer que saia para o social da plataforma. Então, ou seja, gata, você quer que a gente trabalhe na sua plataforma? Não quer. É difícil. Mas isso das marcas é muito... Eu fico irritado que é tipo... É uma visão tão quadrada, sabe? Tipo, essa é a sua marca. Não dá pra você tirar o que faz ser quem você é, entendeu? É, no YouTube também já tive todas essas dúvidas. Tanto que eu tentei criar um outro canal literário. Eu me defilei, não, 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 difícil. E aí eu continuei bebendo e torcendo, assim. Eles nunca derrubaram nenhum vídeo meu, tá monetizado lá. Nunca tive nenhum problema, assim. O meu receio era com as marcas. Até hoje eu penso, assim, será que tem alguma determinada marca que pensou um dia em fechar comigo, mas não fecha porque eu tô bebendo? A gente para de beber ali na hora. Eu abro mão da minha identidade visual, não tem problema. Mas não tive, assim. Só uma marca que pediu. Mas aí eles falaram, assim. Não apareça bebendo, mas gostamos de você. Então, e aí deu certo. Mas as pessoas, elas reclamam quando eu não tô bebendo vinho. A próxima vez que você vier, então, pra São Paulo, a gente vai gravar um vídeo pro canal, só pro YouTube. Mas a gente vai ter que beber uma garrafa inteira, no mínimo. Tá ótimo. É pra ficar bêbado real, tá? Tá ótimo. Se eu for desmonetizar... Pra cada um, né, uma garrafa. Vai ganhar pra cada um. Se eu for desmonetizado, paciência. O que mais terno é pra fazer é vinho. Não vai, não vai. Meu marido adora vinho. Eu vou trazer o vinho. A gente vai abrir aqui. Nossa, vai ser uma loucura. Um sacapolho, eu acho, aqui, no escritório. Que eu comprei pra ter no escritório, mas nunca vi. Você vai ver, você vai fazer só assim agora o vídeo. Só bebendo vinho. Vai ser uma delícia. Enfim, agora vamos falar desse negócio da idade. Porque essa é uma parada que eu queria muito chegar nesse assunto, porque eu também tenho essa insegurança, né? Eu amo que eu fico sentado assim, agora eu vejo, eu tô parecendo aquela professora de... Olha, é a bundinha. Virada a bundinha pro público. Quando eu comecei, eu comecei há sete anos atrás, né? Então, eu tinha... Eu vou fazer 34, eu tava pra fazer 27. 27, 28, 29, 31, 32, 33. Não, eu tava pra fazer 28. Se eu não me engano, se eu tinha 27, ia fazer 28. Enfim, passam as contas aí. Eu tenho 33 hoje. E eu comecei em setembro e tal, acabei de fazer sete anos. Na verdade, eu comecei no Instagram antes. Enfim, eu já comecei velho, né? Porque muita gente daquela época já tinha 22, 23, 21, 20. Tanto é que a maioria da galera que é youtuber de livro grande é mais jovem que eu. Tipo, o Vitor é mais jovem que eu. Bia Paludeto. Eu acho até que Pan, Ju Cirqueira, todo mundo tem... Próximo da minha idade, mas é mais jovem que eu. E aí agora veio essa leva de TikTok que trouxe uma outra galera mais jovem ainda. Porque o YouTube tem muita gente jovem ainda, mas é muito difícil de crescer, né? E no TikTok não. De repente você vê uma pessoa, numa semana ela tá com 50, daqui a pouco você tá com 100. Você vira influenciador da noite pro dia se você continuar. Você não tem nem tempo de aprender, né? Porque como no YouTube é tão devagar, você vai aprendendo a lidar com cada coisa de uma hora devagarzinho, né? Se bem que eu considero que eu tive um crescimento rápido no YouTube porque eu ganhei mais de 100 mil inscritos em um ano, que pro YouTube isso é muita coisa, né? Nossa, sim. É, então tipo, eu demorei a chegar nos 40 e depois nos últimos dois anos eu ganhei praticamente 200 mil inscritos em dois anos, dois anos e meio, né? Arrasou. Três, quase. Então, hoje em dia não, já voltamos a crescer de novo na velocidade de YouTube. Agora já estabilizou, já. Um mil, dois mil por mês, dois mil por mês, olha isso. Nossa, tá ótimo, mas se eu tivesse dois mil por mês, eu tava assim. Mas eu já bati 13 mil no mês, né? Então assim, pro YouTube é muita coisa. Mas na época da pandemia, é um dos momentos. Talvez aí numa próxima pandemia. Ai, vamos torcer. Numa próxima pandemia eu bato 500 mil, galera. Vocês vão ver. Ai, vamos lá. É, enfim. Então assim, eu queria entender como é que você se sente principalmente porque você tá dentro do TikTok. Que é a geração Z. É a geração Z, né? Aquelas que não sabem nem mais o que geração é. É a geração mais que a gente tá tentando entender ainda. Eu acho que eles estão tentando entender como é que eles são. Que é isso, atenção mais reduzida, muito conteúdo, uma enxurrada de coisas. Todo mundo é produtor de conteúdo, né? Mais do que numa outra época. Então como é que é pra você... E o TikTok tem essa visão, até conversei sobre isso. Não lembro com quem que veio aqui. Acho que foi com o Thiago Valente. Que o TikTok ainda tem essa visão de que é a rede da dancinha. É a rede da Vanessa Lopes e tal. E você tá falando de livro bebendo vinho. Então é uma coisa totalmente inesperada. É doido, né? E a galera da sua idade talvez não esteja tanto lá. Tipo, seus amigos, seus colegas de trabalho, sei lá. Como é que é isso no seu jeito? Então, eu tive um choque assim, quando... Começou a dizer a coisa do tio e tal. Falei, gente, mas que idade tem essa galera? E aí... Porque eu comecei a fazer no TikTok sem muita estratégia, assim. Depois eu fui entendendo. É um... Bate um choque de realidade. Primeiro pelo tipo de livro que eles leem. E a maneira como eles comentam é muito diferente, assim. Você começa a pensar conteúdo também pra isso. Que eles ficam pensando... Não, eles não vão ficar muito nesse... E se você falar de determinado assunto, eu fico pensando assim... Nossa, não vai fazer sentido nenhum pra vida dessas pessoas. Mas, pelo menos no meu perfil, eu vejo que tem umas pessoas assim, tipo da nossa idade. Um pouco maior, assim. Claro que a proporção é bem menor, mas o que me chamou mais atenção, quando eu comecei a falar principalmente de livro, foi a atenção que eles têm com faixa etária. Isso me deixou muito chocado, assim. Porque eu não tive nada disso. Eu, há 10 anos de idade, estava lendo uma Agatha Christie, entendeu? E eles não. Eles pedem que coloquem lá todos os avisos de gatilho e não sei o que, não sei o que. Então, essa relação foi doida porque eu vi que eu tinha que ter um cuidado com eles, né? Porque são pessoas de 19, de 18, 20 anos. E é esquisito, assim, que eles acham... Eu fico tentando pensar se eles acham que uma pessoa de 34 parece uma pessoa de 60. Porque eles acham isso, que, nossa, você é muito velho, que não sei o que. E essa relação deles com a plataforma também é muito doida, porque eu não faço muita... Nunca fiz dancinha, nada do que viraliza. Então, eu tô lá porque, sei lá, deu sorte. As pessoas gostaram, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa. Quando tem uma trend lá, eu não faço, assim. Só quando é uma coisa que eu acho muito legal. É um aprendizado também, porque eu gosto também de ver o que tá acontecendo e pra onde tá indo. Só que é difícil entender a cabeça deles. Eu acho que a primeira vez que eu vi um vídeo seu, eu pensei assim, metida ela, né? Ah, não. As pessoas acham que eu sou... Por causa... Acho que o vinho, ele dá uma onda do tipo intelectual. É, as pessoas acham que eu sou metido, rico e inteligente. Não, inteligente provavelmente você é. Ah, não sei. Rico eu não sei, não conheço. A gente pode, eu posso fazer uma análise das suas finanças, eu entendo de finanças. Pode fazer. Mas, tipo, é isso, assim. É engraçado porque eu não, eu não, nunca recebi nenhum comentário muito etarista, digamos assim. De vez em quando eu até recebo um comentário de brincadeira e tal, ou outra, alguma coisa assim. Mas, é isso. De vez em quando eu fico me questionando, eu falo isso muito com meus amigos. Porque, por exemplo, toda hora, por exemplo, esses dias, eu falei por exemplo 50 vezes agora nessa mesma frase, tá galera? Eu tenho consciência. Eu tava com o Rodolfo no CCXP saindo, o Rodolfo falou, o que é isso? Aí eu parei assim, aí ele, ah, nossa, uma barba branca, um pelo branco na sua barba. Ai, mas foi, você, na hora, a gente parou assim, e eu tava mancando nesse dia, eu tava mancando. E eu achei, meu Deus, será que eu tô... Não, eu fiquei tenso já com a cara suja, né. Falei, meu Deus, alguma coisa gordurona, grudou, te acabei de comer um xiz, um xiz tudo desse tamanho assim. Eu falei, meu Deus, vai ter ficado grudado algum negócio em mim. E não era, era um pelo branco. E eu, cada vez mais, eles estão aparecendo no meu cara, no meu cabelo e tal. Não na mesma velocidade que no seu cabelo. Que eu, né, que eu sou desde os 30 e alguma coisa, porque eu sou uma pessoa estressada. Pois é, o meu cabelo, ele tá ficando um pouco mais ralinho, né. Aquela coisa toda que a gente sabe como é que é, né, da cidade. Eu não sei, não. É, mas aí eu fico pensando assim. Aí eu falei, gente, será que eu vou começar a pintar, talvez, o cabelo e a barba. O desespero da bicha velha. Porque eu penso, será que o público tá aberto a ver uma influenciadora velha? Você é porque... Ai, sim, isso eu penso. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim... Tem que estar. O mercado de influência de internet, como a gente conhece, ele não existe há muitos anos, né. Então a gente não sabe ainda como que vão ser os influenciadores velhos, porque todo mundo vai envelhecer, né. Toda essa galera, tanto a Boca Rosa, que é uma influenciadora gigantesca, até a gente. Aquelas que somos os influenciadores menores, até os menores ainda do que a gente. Então assim, eu quero, eu realmente estou curioso, eu fico pensando nisso. O meu público também vai envelhecer. Então assim, a galera que me assiste hoje, que não são 200 mil pessoas, a galera que me assiste hoje, religiosamente, é entre 20 e 30 mil, podendo chegar a 50, 60, dependendo do vídeo. Mas essas 20, 30, 40 mil pessoas, que eu agradeço muito elas, por favor, continuem assim, que eu preciso de vocês pro resto da vida, elas também vão envelhecer. E eu acho que a gente, como velha, quando estivermos, quando estivermos, quando a gente tiver 60, 50 anos, a gente também não vai querer ficar consumindo a galera de 20, né. Talvez, não sei. Ou a gente vai estar assim, falando gente, o Tote. E querendo ver os garotões de 20, bonitões e tal. Mas eu acho que provavelmente a gente vai continuar consumindo uma galera que talvez tenha, não é que seja da nossa idade, mas que tenha o conteúdo alinhado com que a gente esteja consumido naquele momento. É a minha esperança, né, porque eu fico pensando assim, gente, você imagina com uns 55 anos falando, oi, sou o Rodrigo de Lourenço, eu com o cabelo, que nem cabelo vai meter, vou ter branco. Eu fico pensando como será o futuro, porque é o trabalho, né, então assim, mas é isso que você falou, a gente não vê ainda influenciador mais velho, vamos ver. Eu espero que as plataformas não boicotem, né, porque eu fico também meio assim, né, essa coisa do algoritmo e tal. É, a gente não sabe como vai ser uma geração de idosos que surgiram no momento, surgiram com a tecnologia, né, porque a minha mãe, a minha avó, etc, elas foram conhecer a tecnologia já depois de adultas. A gente já, eu, meu primeiro computador, eu tinha 10 anos de idade. Tudo bem, hoje em dia as crianças têm computador desde que nascem, mas a gente já passou por uma fase de aprendizado usando computador, pesquisando, escrevendo, digitando, e celular, e iPad, não sei o quê. Então, como que vai ser essa nossa geração quando a gente for idoso? Mas isso é uma parada que sempre me assusta muito, porque eu trabalhei a vida inteira como CLT, como, não sei se você é CLT, mas enfim, trabalhei a vida inteira em empregos formais. E sabendo que, assim, você paga o INSS, você tem aqueles direitos, férias, não sei o que, plano de saúde, tudo incluso, blá blá. E aí você pensa assim, quando eu tiver 60 anos, não sei o que lá, eu vou me aposentar, tenho aqui a previdência privada, blá blá blá. Hoje em dia isso aí já não existe mais. Hoje em dia já não existe mais, exatamente. Hoje em dia é pra você se aposentar, Deus me livre. Você tem que matar 50 pessoas na sua frente. Mas assim, eu quando eu saí do meu emprego anterior e eu decidi que eu ia me dedicar ao YouTube, eu até hoje eu fico pensando assim, será que é temporário ou será que é pra sempre? Será que a minha carreira vai ser isso aqui até o final da minha vida? Porque a gente fica se questionando se, até quando a gente vai ser relevante, né? Em que momento vai surgir uma outra plataforma, um outro grupo de influenciadores que vão ser mais legais e mais divertidos e mais engraçados do que a gente, entendeu? Então tem essa parada aí que me assusta ainda e que espero que assuste você também. Assusta demais, porque imagina, eu tô numa transição de carreira assim pra fazer só isso. E aí se você começou com 27, sei lá quanto que você falou, eu tô começando, assim, começando, eu comecei com 33 de fato, assim, a olhar pra isso e falar, isso é o negócio da economia criativa e tal, blá, 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 eu comecei com 33, então eu tô começando agora. Eu não sei, eu, 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 pensar nos 60 anos eu tô desesperado de 34 pro 35, então eu não sei, e é, e é isso, porque você olha e você vê cada vez mais gente nova, assim, e aí você fica pensando. Cada vez mais gente também, né? É uma concorrência absurda. É, e é tudo novo, assim, então você não sabe, você não tem muito como falar, ai, vou fazer um plano de carreira de influenciador, assim, não tem, porque as pessoas estão descobrindo juntas. Só que eu acho que a gente também foca em pessoas muito grandes, né? E aí você começa a se perder um pouco, você tem que focar na tua realidade. Sim. É, eu fiz um plano, sendo bem sincero, eu fiz um plano de aposentadoria. Ah, não, mas aí é dentro do financeiro ali que você faz, né? É, então, mas a minha ideia é fazer o que eu faço até os 50. E aí, depois dos 50, eu vou continuar se eu achar que ainda tô relevante, as coisas estão legais, eu não tô me sentindo mal, tá tudo bem. Mas eu quero até os 50 ter dinheiro para não ter que trabalhar depois. Aí, depois, talvez eu vá, tipo assim, ah, eu vou fazer vídeo uma vez, duas vezes no mês, entendeu? Fazendo uma outra velocidade, entendeu? Uma velocidade de uma pessoa de 50, 60 anos. Desculpa, gente, pessoas de 50, não tô dizendo que vocês só precisam trabalhar pouco. Mas o meu medo é esse, eu acho que nessa, a gente que trabalha com essa parada de publicidade, etc, a gente tem, eu sinto, pelo menos eu sinto isso, a gente às vezes até ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha com CLT, mas em compensação o nosso período útil, ele pode ser menor. É isso, talvez não, mas possivelmente sim. Então, a gente precisa se preparar mais cedo, mais rápido do que quando eu era CLT. Quando eu era CLT, eu pensava muito pouco nisso. Eu não tinha o meu pensamento de, ai, eu preciso me aposentar, eu preciso ter um salário fixo assim, não sei o que lá, quando eu tiver, eu não pensava nisso. Hoje eu sou completamente aficionado nessa história, porque eu tenho muito medo. E é uma coisa que me desestressa quando eu penso assim, eu tenho um plano, pelo menos. É, que bom. Que bom que eu tenho um mini plano, eu tenho um plano tipo do ano que vem, assim. Mas eu tô, eu, eu, já é, eu acho que mais do que a maioria das pessoas quando decidem fazer isso, né? Ai, vou ser influenciador, às vezes nem isso tem. Mas é, é, é uma loucura isso, porque, é, agora eu fiquei com medo de tudo. Eu trouxe aqui pra engatilhar, você falou com os engatilhos? Na literatura. E sua família, seus amigos, eles te assistem, eles falam, comentam, leem também? Então, eles, assim, é aquela coisa que você falou do TikTok, assim, eles não têm TikTok, a maioria da minha família, eles baixaram esses dias pra votar no TikTok Awards. E aí, eu acho que já desinstalaram, porque eles também têm essa coisa de achar que é só a dancinha e não sei o que, eles perguntam, mas e a dancinha, não, não, não. É, eles não, não entendem, os meus amigos, sim, já falei pra todo mundo, eles me apoiam, tal, mas a minha família, é doido, né? Porque você não consegue explicar nem pra um estranho, assim, ai, sou o TikToker. Aham. Eu produzo vídeos pra internet, dá um tiro na tua cara, né? É, assim, e eu tô tentando, assim, aos poucos, falar, olha, não, existe, né, marcas, eu tô, eu tento explicar pra eles, assim, de uma forma simples o que que eu faço e tal. É, a galera não entende. Não, e é uma loucura, porque eles não, eles, assim, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Amanhã, tipo, em janeiro e tal. Mas essa transição de carreira também, eu acho que pra todo mundo que tá mudando, não só pra quem tá fazendo produção de conteúdo, eu acho que todo mundo quer arriscar uma coisa que não tem muita certeza, dá muito medo, assim. Só que, é isso, eu tava tranquilo também, quando eu tava CLT, emprego e tal, porque eu falo, ai, a vida é isso. A vida é o emprego, o salário e tô de boa aqui, eu não preciso de ambições, não quero ir, não quero nada. Mas a hora que você começa a gostar de um negócio, ter ambições, aí que te perturba, né? Aí você fica assim, socorro, o que que eu vou fazer? Mas tô correndo atrás aí, né? É, eu acho que o ponto principal é isso de você saber o quanto você precisa, entender o quanto você precisa por mês pra sobreviver, muito importante isso, e tentar encaixar o seu modelo de negócio dentro disso, porque eu, às vezes, eu meto os pés pelas mãos, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e eu começo a me enfiar em mais coisa, mais trabalho do que precisa, e a gente faz um trabalho que não é só o trabalho criativo, mas é um trabalho que a gente precisa estar bem pra ler, pra ver televisão, pra fazer outras paradas, e às vezes eu tô tão enrolado fazendo mil coisas, que eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de consumir conteúdo para produzir conteúdo sobre aquele conteúdo que eu consumi, né? Então, tipo, é, essa é uma parada que eu ainda tô tentando me achar, é uma coisa que eu tenho discutido muito na terapia, porque é isso. E hoje, o meu maior ponto é, além do meu custo da vida, eu tenho o meu custo do canal. Hoje, pra manter o canal, eu tenho que pagar isso aqui, eu tenho que pagar o Rodolfo, tenho que pagar a menina que edita, tenho que pagar um monte de outras coisas. Então, é, é muito mais, tem uma pressão maior ainda, né? Porque você fica, tipo, é, se eu não conseguir fechar o negócio, ou se é uma marca me demitir, ou não sei o que, como que eu vou me sustentar daqui a pouco? Então, é, e essa é uma coisa que dá esse medo. Agora, voltando a falar sobre esse assunto da sua família, eu acho assim, hoje eu tenho visto que o Tik Tok, ele tá entrando, ele tá penetrando em pessoas um pouco mais velhas. Então, por exemplo, o meu marido, ele é extremamente viciado no Tik Tok. Mas ele é muito engraçado, porque ele tem 35 anos, já fez 36, e ele, tipo assim, ele é pior do que um adolescente de 18. Ele não assiste nem cinco segundos de um vídeo. Mentira. Ele entra assim, aí começa a pessoa falando, hoje eu vou fazer a receita de... Aí ele troca. É, não sei o que, eu, vocês viram o Novo aqui em Kardec? Aí ele troca. Não sei o que. Aí eu falo, gente, aí eu fico agoniado no lado dele, porque eu quero saber, eu quero acompanhar os vídeos. E ele não, ele não vai em nada. Eu falei, eu não sei como é que você tá treinando o seu algoritmo, porque você não assiste nenhum vídeo inteiro. Às vezes o jovem assiste, se prende mais do que ele. É, exato. Eu falo, gente, parece que você tá passando de canal, né, na televisão. E não fixa em lugar nenhum. E aí eu fico aflito. E eu, e essa parada do você tem que prender a pessoa em três segundos, né, no TikTok. Isso é muito doido, eu não tô acostumado. Três segundos eu tô falando assim, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, acabou o três segundos. Eu vejo, eu tenho uns colegas que são do YouTube, assim, e tão tentando ir pro TikTok, porque viram que ali tá acontecendo. E é, você eu acho que consegue muito bem fazer o... Não consigo nada. Não, eu acho que consegue. Não, porque eu comparo com, opa, eu comparo com eles, e eles, eles têm uma mentalidade de YouTube ainda. Então eles ficam, hoje vou falar sobre a nova... Uma xícara de... E cara, já deu, você tem que falar rápido, assim. Não, exato. Mas você sente que você fala rápido? Porque você que eu fico puto, eu vejo as pessoas fazendo conteúdo, você, a Leonelani e tal, falando normalmente, até sem muito corte, e eu vejo o vídeo inteiro. Mas quando eu vou fazer, eu vou, acho que eu tô falando rápido, porque eu sou uma pessoa que normalmente falo rápido. E aí quando eu vou olhar, meu vídeo tá com oito minutos. Que é a gravação bruta. É, o negócio dos meus vídeos duram... Não, não duram oito minutos, duram seis, eu sei lá. Meu Deus. Mas é que eu acho que... Você posta vídeo de seis minutos no TikTok? Não, não, o vídeo todo. Ah, tá bruto. Não, não, esses dias eu postei um vídeo de sete minutos, fiquei assim, gente, quem vai ver? Exato, como vai ver isso? Eu acho que eu me acostumei, assim, com o TikTok, porque eu também não faço muita coisa, não mudei muita coisa do que eu fazia no YouTube. Só que eu cortei tudo, assim, não me apresento, eu não faço nada. Exato. Hoje eu vou falar tal, não sei o quê. Eu acho que às vezes eu falo um pouco mais rápido, quando eu sei que o vídeo vai ficar um pouco maior, mas eu falo normal, assim, só que eu vou tentando tirar... Ele fica muito ansioso. É, dá uma ansiedade. Eu já me acostumei, assim, hoje, faz tão tempo que eu não gravo pro YouTube, que eu vou gravar, eu acho que esse mês aí, pra voltar, assim, pra avisar as pessoas, eu tô ansioso porque eu vou ter que gravar e sentar com calma. Assim, falando, olá, meu nome é tal, vamos lá. Então, obrigado a você que voltou. E você grava todo dia, inclusive? Pra ir pro TikTok ou não? Às vezes, sim, quando eu entro em algumas campanhas do TikTok que eles lançam, aí tem que gravar todo dia, que você tem que bater uma meta lá. Mas eu gravo um dia sim, um dia não, assim, porque aí eu tô nessa agonia também de ler, porque eu, nesse momento, eu tô pegando uma... Tô nessa agonia de ler. Mas resenha... É, de ler tudo, né? Ler é uma agonia, gente, é um sofrimento. Aqui a gente tá fazendo isso só pro dinheiro. É, tudo é uma mentira. É uma agonia de ler tudo que isso é, porque daí o livro mais novo que eu consegui terminar de ler foi o primeiro a morrer no final, assim, porque o resto dos lançamentos, tá lá e eu quero muito ler. Só que daí eu leio algumas outras coisas a trabalho. Então eu tento fazer isso de um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Vou alternando. Mas é... É uma rotina muito dura, porque eu ainda tô trabalhando, né? Com assessoria de imprensa. É muito difícil trabalhar e fazer isso. Então eu tento conciliar dessa maneira, mas eu gravo um dia sim, um dia não. E aí, gente, eu não sei se vocês estão sabendo, inclusive, provavelmente eu vou usar isso como título do vídeo pra poder chamar bastante atenção. Rodrigo de Lorenzi concorreu à categoria TikTok Awards de Entretê de Milhões. Entretê de Milhões, né? Porque lá... Esse nome, Entretê, é muito a geração Z. É muito a geração, é. É, não tem o que eu falo, Entretê, ou é a minha avó que fala Entretê. Não, mas era difícil até de mandar pras pessoas, falar assim, é Entretê de Milhões, né? A pessoa fica, o quê? Entretê de... O quê que é isso? Ele tem milhões de seguidores, ele gastou milhões, Entretê, o quê que é Entretê? Entretê é o infinitivo da palavra Entretê, né? É, eu nunca vi ninguém falar, Ah, sai que Entretê, ah, já tô Entretê. Mas enfim. Mas eu achei incrível botar um BookTok como Entretê de Milhões. Era uma categoria muito difícil, porque eram 10 pessoas, daí tinha que votar, e daí assim, me votaram lá, as outras pessoas tinham, tipo, 20 bilhões de seguidores, e eu, aí, vota em mim. E aí não deu, né? Porque eu fiquei, eles tiravam 5, daí os 5 vão pra... Mas, imagina quantos TikTok eles têm, né? Sim. E eu fui numa categoria muito difícil, que é a categoria de gente que faz coisas. Porque o Tiago, ele foi pra categoria de aprenda no TikTok. De aprenda no TikTok. O ano passado, o Tiago Valente e o Patrick foram indicados no aprenda no TikTok, que eu achei que fosse também. Sim. Mas, de certo, eu entretei de milhões. É, por causa do vinho. É, por causa da televisão, e sei lá, talvez. É, pode ser, eu não sei, eu acho que às vezes eu também faço um... Sei lá, as pessoas devem achar engraçado. Mas eu levei um susto, assim, porque muita gente, é uma premiação que acontece no mundo inteiro, né? Tipo, tem a edição do Brasil e tal, foi... Fiquei bem feliz, assim, de ter... Pelo menos ter ficado entre os 10 mais. Sim, nossa, foi um destaque, já tá lá no meu... É, eu vi que você botou no vídeo do Instagram. Tô indicadíssima. Tiktok, é. Aham, indicadíssima. É, entretei de milhões de... Não, venci, entretei de... É, vencedor, quem vai checar, né? Não, eu tô triste porque agora vai virar o ano, né? De 22 pra 2023, e esse 2022, o YouTube me colocou como... Canais pra ficar de olho em 2022. Olha... Aí eu agora vou ter que tirar esse meu Media Kit, porque eu não vou ter mais em 2022. Em 2023 eu não sei onde canal é. Deixa lá. Inventa, ninguém precisa saber. Nem vai lá ver, né? Não, deixa lá, tá em 2022, foi o arraso. Porque eu botei no meu Media Kit, ela é grandão. Canal para ficar de olho em 2022, de acordo com o YouTube Brasil. Só que aí, né, agora, vai acabar chegando em 2023 e vai morrer o meu título. Não, não vai. Não vai, vai até 2023. Mas você vai no Tiktok Awards ou você acha que não vai rolar convite? Não, rolou o convite, eu não sei se vou ainda, porque... Ah, Rodrigo, se você não for me deu o convite. Ah, se for... Não, mas é que assim, não é nada... Enfim. É, eu não sei. Enfim, vou ficar no off. Talvez eu vá, talvez eu não vá. É, entendi. Só se pagar, né, a passagem dele. Ele não paga mais a passagem. A gente, quando a gente vem influenciador, a gente não gasta mais dinheiro, tá, galera? Tudo nosso é pago. A pobreza, né, as pessoas acham que eu sou rico, não sou rico, não. Eu sou avô de avião sendo pago, eu sou avô de avião sendo pago. E na executiva, porque não tô aquelas cadeiras... Executiva, Paraná, São Paulo, que eu tive que você vou 40 minutos de voo. Na executiva. Bom, enfim. Mas aí, você tá lendo alguma coisa agora? Tá assistindo alguma coisa agora? Eu tô vendo The Crown, tô vendo The White Lotus, tá vendo? Eu tô todo, tô vendo The White Lotus. Meus amigos, estão só falando isso aí. Isso é maravilhoso. O dia inteiro, e eu gosto muito da Aubrey Plaza, que é uma das atrizes. Eu amo, acho, demais, maravilhosa. Não, tá ótima. E eu também tive essa série, mas eu vou chegar nela. Ah, eu comecei a ver The Bear, também na Star Plus. E lendo, eu terminei agora o primeiro Morrer no final, tô lendo Assim Que Começa, que eu ainda não terminei. Porque recentemente... Outro hype do ano, é. Recentemente eu li Assim Que Acaba, né? Sim. Eu terminei Assim Que Começa esse final de semana, eu também tava atrasadíssimo. Você leu o Ed LaRue, né? Li, Ed LaRue, é. Saiu o vídeo semana passada. É, então, o que eu gosto do meu trabalho hoje, é que eu cheguei num nível da minha carreira, que as pessoas, elas não estão necessariamente interessadas em pegar dicas. Elas querem saber a minha opinião. Isso é legal. Tipo, e assim, principalmente de livros que elas já leram. Então, assim, ai, será que o meu queridinho vai, ele vai gostar ou não vai? É uma parada muito legal, porque ao mesmo tempo as pessoas estão dando um valor pra minha opinião, que é muito maior do que necessário. Porque, assim, eu não gostei do livro que você gosta, ou vice-versa, tá tudo bem, nada vai mudar. Mas é legal, porque as pessoas querem saber isso. Então, eu acabo que eu me prendo muito em pegar alguns livros mais antigos mesmo. E o que é bom, porque quando eu faço o vídeo, tem muita gente que já leu esses livros, porque são livros famosos de muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque as pessoas estão curiosas pra saber o que eu vou achar daquele livro que foi um marco pra elas. Enfim, alguma coisa assim. Então, não é necessariamente uma coisa de... Ai, quando eu faço uma lista, que é um tipo de vídeo que eu faço muito, tanto pro TikTok quanto pro canal, que eu gosto muito de fazer... É, eu faço também. A lista, ela acaba sendo uma coisa meio que informativa. Porque, às vezes, a pessoa vê lá assim... Ai, eu tô afim de ler um livro de chorar. Tô afim de ler um livro de policial. E aí, a lista vai ter uma seleção pra ela legal. Mas eu sinto que as pessoas têm menos interesse nisso. Elas estão mais curiosas pra ver a resenha. Eu falando, assim, no detalhe, do detalhe, do detalhe. Tipo, aí, por exemplo, o livro é assim que começa, que é o segundo livro de uma série, tecnicamente, né? Porque virou uma duologia. Mas é um livro que acabou de sair e tal. E aí, eu falei, ah, eu vou ser resumido, né? Aqui, eu não vou entrar em muito detalhe, porque é o segundo livro. E blá, blá, blá. Embora seja uma série muito popular. Tudo que eu faço de Colin Hoover bomba muito no canal. E eu já li, sei lá, 17, 18 livros dela. Então, né? Eu falo muito sobre ela. E aí, eu falei, mas eu vou fazer resumido. Vou fazer uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler. Pra agradar todo mundo. Olha. Gravei 40 minutos de vídeo, bruxo. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos falando de um livro que é, que tem 300 páginas, que nem é um livro tão grande assim. Amigo, eu não consigo ser resumido. Eu só consigo. Então, eu consigo. Eu queria ser mais prolixo ainda. E olha que eu acho que eu, mas, sei lá. E vídeo de, com spoiler, spoiler, eu não faço. Nunca fiz. Porque eu não consigo não dar spoiler. Eu vou dar spoiler. É, então você dá spoiler em todos. É, mas aviso ali. Eu vou dar spoiler. É porque eu tenho, a pessoa não... Sei lá, vou tentar mudar um pouco essa estratégia agora que eu vou voltar pro YouTube. Mas no TikTok também. Quando eu faço vídeos de livros mais bombados, assim, sempre dá certo. Quando tá meio caído, ele fala, ai, vou ler aqui uma Evelyn Hugo. E aí, bom. Vou ler assim que começa e tal. Exato. Eu quero ler, sei lá, Rainha Vermelha. Eu tenho certeza que eu não vou gostar. Tenho certeza. Sim, não vai. Mas eu quero porque as pessoas ficam me pedindo, assim, ai, leia, leia, leia. Então, é isso que eu vou tentar fazer aí. Porque aí você fica, né? Eu tenho uns livros antigos que eu não tive contato. E eu quero ter e aproveitar essa oportunidade. É, o que mais tem na minha estante são livros que já fizeram sucesso e eu não li até hoje. Por exemplo, aqui os dantofásicos clássicos, todos aqueles que ninguém tá vendo. Ah, não, não vai tá vendo porque tá aí em cima da câmera. Mas não dá tempo, cara. Não dá. E assim, sempre que a gente tá... Ai, peraí, vou correr atrás desse hype aqui. Já lançaram mais outros três hypes. É, toda semana. Já tá todo mundo falando daquele, daquele, daquele. Aí você vai ler aquele. Daqui a pouco a pessoa já tá falando daquele. Mas é bom, porque a gente vai ter conteúdo pra sempre. Porque o que a gente tem que manter, garantir, é que tenha sempre gente começando a ler. Isso é uma parada que eu sinto que é muito um objetivo. É não só fazer as pessoas lerem mais, mas é fazer as pessoas lerem. Porque a gente sabe que muita gente não lê. É do nosso convívio. E não tem essa parada, esse preconceito de... Ai, o Brasil é um país com baixa escolaridade. Não é isso. As pessoas com altíssima escolaridade também não leem. E quando leem, é livro de não-ficção. Entendeu? É, ai, eu quero aprender sobre isso. Ai, eu quero não sei o quê. E assim, ficção é sempre colocado como uma besteira, uma bobeira. Entendeu? Então a gente tem que... E eu acho que é mostrar pras pessoas que o prazer que elas têm vendo uma série de televisão, elas podem ter lendo um livro. É, é isso que eu tento passar também. Que ler é divertido. Eu acho que o papel do influenciador é isso também, né? Você ser um lugar de entretenimento ali, de uma coisa que as pessoas no imaginário delas, elas têm que parece chato, solitário e tal. Difícil. E desde quando eu comecei a gravar pra internet sobre livros, eu vi que ler não precisa ser solitário. E aí eu comecei a consumir também outros influenciadores. Você, Cabuco, todo mundo. Que eu acho que tem uma vibe, assim, de humor e tal, parecida. E foi aí que eu vi que era divertido e que tinha um público pra isso, né? Sim. E influenciar, eu acho que é isso, né? Fazer, no nosso nicho, é fazer as pessoas lerem e gostarem disso de uma maneira não pedante, né? Ou não lerem, se o livro for ruim. Quando eu já fiz, eu falo, né? É, sim. Do tipo, ah, gente, eu acho que assim, lê se quiser, mas se não quiser tá tudo bem também. É, sim, eu já fiz umas resenhas de livros que eu odiei, assim, que eu tô impressionado que a editora ainda entra em contato comigo. Ah, é, tem que saber, a gente, a editora não pode ser, ela não adianta, ela tem que entender que é arte. É, as pessoas vão gostar ou não gostar, né? É isso, sim. Bom, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado você. Você veio de Curitiba até aqui. Só pra isso. Exato, tá? Muito obrigado. A gente vai deixar seus arrobas, mas se você quiser avisar pra todo mundo onde eles te encontrarem. No TikTok é arroba Rodrigo Delorenze, no Instagram é Rodrigo, arroba ponto Delorenze, porque não deu pra juntar. E no YouTube é Vino Série, que é um nome que eu não gosto, mas eu botei lá Rodrigo Delorenze, tracinho Vino Série. Então as pessoas vão achar. Vão achar de qualquer jeito, tá? Agora então, depois que a gente acabar de gravar aqui, a gente vai fazer uma dancinha de Tubarão Te Amo. Isso. Pra postar. Segurando livros. É, pra ele poder mandar pra família dele explicar o que ele faz. Isso, vai ser exatamente isso. Então é isso. Beleza, gente. Beijo. Até breve no próximo quadro. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, esse é o pedaço do episódio onde você me convence a ler um livro que provavelmente eu vou comprar, mas não sei. Vamos lá, quero saber se vocês estão com um poder de influência sobre mim muito grande, tá? Não só vocês estão influenciando a mim, mas quiçá influenciando milhões e milhões de pessoas que vão ouvir esse episódio, tá? Então você, se quiser mandar esse e-mail pra me convencer, convencer todo mundo, é só mandar pra livraria em casa, podcast, arroba gmail.com, que eu sempre leio esses e-mails no final do episódio. Tem um monte de e-mail aqui na caixa de entrada com dicas de livros bons, dicas de livros ruins. E eu vou lendo aqui, vou descobrindo e vou contando pra vocês. E quem sabe até vou comprar mesmo nesse episódio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um. Eu vou começar por esse final aqui. Gente, sejam criativos nos títulos, tá? Só pra eu saber. Bom, esse daqui eu já sabia mais ou menos qual era o nome do livro por causa do título. Não entreguem o título do livro no assunto do e-mail. Bom, diz assim, Daisy Mason, criança de oito anos, está desaparecida. Aí eu já imaginava que eu já sei que tem um livro chamado Onde Está Daisy Mason. Bom, olá, Paulo. Estou entrando em contato pra pedir ajuda pra encontrar a Daisy Mason. Ela foi vista pela última vez em uma festa de família e não temos nenhuma pista sobre o paradeiro dela. Precisamos da sua ajuda para achá-la. Aí ela mandou uma foto, tá? Da menina desaparecida, Daisy Mason, uma criança. A gente já mandou até uma criança. Deve ter montado. Será que ela montou? Ou será que é uma divulgação da editora? Venho aqui citar três motivos pelos quais você tem que comprar e ler esse livro hoje. Número um. O livro está custando menos de 30 reais. Capa comum. Será? Porque esse e-mail é de alguns meses atrás. Outubro. E é uma edição linda que vem até com marca página. Dois. Esse livro tem páginas apenas com tweets. Acredita? Ai, adoro. São rapidinhos de ler, super parecidos com o livro de tweet da Maísa. Não era da Larissa Manoela, que tem um livro de tweet? Não lembro. O livro tem os comentários das pessoas sobre o caso na internet e como isso prejudica ajuda as pessoas envolvidas em resolvê-lo. Uma vibe todo mundo comentando a mulher da casa abandonada. Três. A Daisy Mason está desaparecida e a não ser que tu leia o livro, a família nunca vai saber o que aconteceu com ela. Ajude uma família. Enfim, brincadeira à parte, é um livro rapidinho de ler e que prende muito. Eu particularmente amei muito e tenho curiosidade de saber a tua opinião sobre ele. uma série já foi comprada pra ser produzida, então quando sair todo mundo vai querer ver o teu vídeo. Não, né, gente? Já expliquei pra vocês em outras redes que muitas vezes a sua série é comprada e cagam pra ela e ela nunca é produzida. Além do que, o livro teve um pequeno hype, então seria um ótimo conteúdo pro canal. Eu não sei, teve pequeno hype aonde? No Brasil? É, o Rodolfo fez assim, mais ou menos. Que eu acho que lá fora, talvez, que eu não sou um grande especialista em mercado americano de literatura, mas aqui no Brasil eu fiquei na dúvida. Obrigada por ler meu e-mail, eu adoro o canal. No Insta, sou arroba Amanda Bataglin, B-A-T-A-G-L-I-N, Amanda Bataglin, que mandou esse e-mail pra gente. Olha, onde está Daisy Mason? Eu já tenho e eu acho que ele tá aqui na minha estante. Ah não, eu não tenho ele físico, eu tenho ele e-book, na real. Eu comprei em alguma promoção porque realmente ele sempre tá em promoção de e-book barato, então foi assim que eu comprei. Bom, muito obrigado, Amanda. Pode deixar que seu livro está aqui já pronto pra ser lido em algum dia, que pode ser entre hoje até 2041. Vocês sabem que eu demoro um pouquinho, mas é que eu leio muitas coisas, tá, galera? Mas, bom, vamos lá pro próximo aqui agora. Vou na ordem. Próximo e-mail é da Alessandra de Souza. Ela é... Olha, tem até uma assinatura de e-mail chiquérrimo, coordenadora, riquíssima. Olá, Paulo. Sim, você odeia e eu amo. Bom, apesar de ter 30 anos, ainda estou na fase de ler livros jovens. É, eu tô um pouquinho passado. Porém, eu venho aqui implorar pra você ler um livro que é tudo o que você pede pros seus seguidores não te pedir. Do nada. Estou aqui de joelhos, quase deitada aos seus pés. Ela botou, nossa, que dramática, risos. Porém, sim, quero muito que você lê pelo menos um livro dessa saga. Flávia de Lute, ainda não sei que livro que é. É uma menina de... Uma doce menina de 11 anos, apaixonada por alquimia e desvendar assassinatos. Sim, Flávia tem um talento natural pra encontrar defuntos nos lugares que passa. História que se passa na Inglaterra na década de 50, Flávia está lidando com a iminente pobreza de sua família no primeiro volume... Ah, tá. Com a iminente pobreza de sua família. No iminente primeiro volume da saga, O Mistério da Torta, um antigo colega de seu pai aparece morto no quintal de sua casa. A partir desse momento, Flávia reúne todo o seu conhecimento pra desvendar esse intrigante mistério regado de algumas fofocas e intrigas familiares. Até pesquisei. A saga possui 10 livros e apenas 5 traduzidos para o Brasil. Sei que você tá fugindo. Porém, se você ler pelo menos O Mistério da Torta, já ficarei feliz. Miga, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Vou finalizar por aqui, pois já me humilhei o suficiente. Quem sabe no futuro volto aqui com outras indicações. Todo sucesso pra você, Rodolfo e sua equipe. Eu, no caso, eu e o Rodolfo, agora é a Luara. Beijo e me sigam não apenas o perfil profissional, pois sou colaboradora do Código Nerd 42. Um site voltado para conteúdos geeks e nerds. E lá falamos de livros também. Mas o meu pessoal também. Instagram, arroba ale__sousacn42. Facilitou, né, teu arroba? E Twitter, que é arroba ale__filmes. Beijo, sucesso e até uma próxima. Alessandra de Souza. Amiga, que dica foi essa, hein? O Mistério da Torta. Eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida. Ainda é um livro de 10 livros na série. E ainda por cima, não tem nem todo traduzido no Brasil. E ainda é juvenil, jovem. O Mistério da Torta. Deixa eu ver aqui como é que é a capa. Se a capa for feia, então, pelo amor de Deus. Gente, o Mistério da Torta. R$32,00. Editora Bem Virar. Meu Deus. Olha, amiga, vai ser complicado eu ouvir essa tua dica, hein? Vai ser complicado eu ouvir essa tua dica. De Alan Bradley. A capa é meio feinha. Não é tão feia. É mais ou menos. Parece a Vandinha, no caso. É igualzinha a Vandinha. Gente. Será que é uma retelling? Parece a Vandinha na capa. De uma casa meio com cara de mal assombrada. É, a família Adam. Só que chama Flávia Delucci e o Mistério da Torta. Amiga, eu vou passar essa tua indicação agora, tá? Fica pra uma próxima. Mas muito obrigado, tá, Alessandra? Por ter contribuído, assim, com o trabalho desse canal. Mas vai que alguém em casa fica muito empolgado e lê. Tá? Não sei. Não vai ser hoje, agora. Bom, vamos pro próximo. Mais um rodou, foi rindo. Amei, foi ignorado. É. Amei, foi definitivamente ignorado. Não, mas muito obrigado por ter mandado. Bom, André Duarte. O André Duarte mandou. Paulo Hatz tem um segredo. Ops. Max Walker tem um segredo. Bom, vou lá. Olá, Paulo. Tudo bem? Me chamo André Duarte. Sou seu seguimor desde 2016. E hoje sou apoiador há quase um ano. Apoio você também. Um beijo, André. Espero que você ainda seja, que eu tô demorando um pouco pra ler teu e-mail. Gostaria de te indicar um livro que mudou a minha vida. Li Menino de Ouro em 2015 e ouvi inglês este ano, 2022. Agora fiz a lista de motivos pra te convencer a ler. Eu acho que eu já ouvi falar de Menino de Ouro. Será que eu tenho esse livro? Deixa eu ver se eu tenho. Pela capa eu vou saber, mas eu acho que eu tô confundindo. Deixa eu ver aqui. Ih, não. Ah, não. Se foi esse aqui, Abigail Tartelin, eu tenho. Se foi esse da Claire Aydan, não. Mas eu acho que é esse aqui da Abigail Tartelin. É, Max Walker. É, tá escrito. Max Walker tem uma vida perfeita. Ah, então eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro na estante. Não li ele até hoje. Eu acho até que eu tenha... Talvez eu tenha trazido esse livro pra cá. Ou ele tá na minha casa, menino? Eu não sei, garota. Eu acho que ele tá na minha casa. Ah, não. Ele tá aqui, ó. Pera aí, vou pegar. Ó, o livro está aqui. Eu falei que eu tinha ele. Bom, ó, vamos lá. Motivo 1. Você já tem esse livro físico. A pessoa sabe mais da minha estante do que eu mesmo. Não tem e-book. Meu Deus, não tem e-book? É da Globo. E em todos os episódios do podcast até agora, ele apareceu bem no canto do convidado. Eu verifiquei. Meu Deus, ele viu que estava, inclusive, aqui na sala. No motivo 2. Tem audiobook em inglês na plataforma vizinha. Ah, meu Deus. Que começa com história em inglês. Não sei o que você tá falando, mas tudo bem. Motivo 3. Tem de tudo. Filho perfeito, drama familiar, briga, confusão e a cena mais chocante que eu li e ouvi. Que é ainda pior. E a consequência dessa cena é destruir o coração. Então, eu sei. Eu já ouvi falar. Quando esse livro foi um hype, uns anos atrás, todo mundo fala que tem uma cena muito pesada aqui. Que eu acho que envolve abuso. Aquele mesmo. Então, fica um pouco tenso. Mas eu quero muito ler esse livro exatamente porque eu ouvi falar muito bem dele. A diagramação não é tão assim, não. Então, deve ser um pouquinho mais lento de ler. 380 páginas. Se não te convenci por esses motivos, vai a sinopse resumida. Achei a sinopse completa. Falava demais sobre o livro. Ah, tá. Ele botou outras coisas. A família de Max não permitiria nenhum desvio na imagem perfeita que havia construído. Karen, a mãe... Não é outra blogueira. Karen é uma advogada renomada. O pai é um exemplo de chefe de família presente em sua comunidade. Favorito a um importante cargo público. O ponto fora da curva é Daniel. O caçula, que para os padrões da família Walker, é estranho. Não é carinhoso, inteligente ou perfeito como Max. Melhor aluno da escola, capitão do time de futebol, atlético, simpático, sucesso entre as garotas. Max, o primogênito, é o menino de ouro. Ninguém poderia dizer que sua vida não é perfeitamente normal. Ninguém poderia dizer que Max esconde um segredo. Ele é diferente, especial. Max é intersexual. Nasceu com os dois conjuntos de cromossomos, XX e XY. Portanto, é menino e menina. Ou nenhum dos dois. É a partir do olhar de cada pessoa que orbita a vida de Max, que a autora Abigail Tartling compõe a sua narrativa em menino de ouro. Então é isso. Espero que não tenha ficado muito grande o e-mail. Obrigado, André Duarte. André, eu quero muito, muito ler esse livro de verdade. Uma pena saber que ele não tem e-book, porque eu sou muito adepto a ler livros em e-book. E ainda mais que ele tá aqui na sala, e eu não leio muito aqui, eu leio mais em casa. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou trazer os livros que eu já li pra deixar aqui na sala. Os livros que eu não li já na minha casa. Mas eu vou ficar de olho nesse livro. Eu vou até tirar ele. E vou deixar ele por aqui, na minha mesa. Aí vai ficar numa pilha enorme aqui também, de vez em quando eu faço isso. É, pra poder lembrar desse livro e pegar ele pra ler assim que possível. Mas eu tenho muita, muita vontade de ler esse livro de verdade. Assim, eu já, eu tenho ele há muito tempo. Eu nem lembro se eu comprei ou se eu ganhei. Não lembro mesmo. Deixa eu ver se aqui, se tem algum aviso. É, não tem. Tá até barato agora o preço dele. Físico, tá R$24,00. Publicado em 2013. Olha isso. A gente tá em 2022. Tem nove anos que esse livro foi publicado. Então eu tenho muita vontade de ler. Tenho medo, ao mesmo tempo, de ler esse livro. E, sei lá, já tem tanto tempo que esse livro saiu. Sei lá se tem alguma coisa problemática que antigamente ninguém pegava. E hoje em dia as pessoas pegariam. Então eu não sei. Mas eu quero muito ler esse livro. Eu acho que tem poucas, realmente pouquíssima gente que vai lembrar. Que vai saber que livro é esse, hoje em dia. Mas vai que, né? Vai que a gente faz a Globo publicar o e-book do livro. Bom, enfim. É isso. Obrigado, André, pelo seu e-mail. Obrigado a todo mundo que mandou o e-mail pra mim, tá? Hoje falamos de três livros. Sendo que dos três, eu não quis um. E os outros dois eu já tenho. Então, melhor pra mim que não precisei gastar dinheiro essa semana, graças a Deus. Mas muito obrigado pra todo mundo que mandou. Se você não mandou e-mail ainda, é livrariemcasapodcast.com Em algum momento, talvez eu chegue no seu e-mail. É que são vários. Mandem e-mails com títulos criativos, textos criativos. Pra eu poder ler aqui pra galera. E todo mundo se animar a ler os livros aqui também, tá? Então é isso. Beijão. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.